LUNA LOCAL 183 FEEL THE POWER Eu sou Juliano Deluca e hoje nós estamos aqui no centro de treinamento da LOCAL 183 E antes de entrar lá dentro para mostrar para vocês essa grande obra, claro, segurança vem em primeiro lugar Aqui, meu capacete de segurança para poder acompanhar tudo lá dentro Continue conosco, não saia daí, porque a GoLiveTV tem muito mais para você! É a nossa jurisdição, e isso é o primeiro de sua forma para ensinar nossos membros em torneos Mas, mais importante, em torneos de resenso, porque se algo acontece underground É muito importante que possamos ter uma trabalhadora de trabalho para lidar com esses tipos de problemas Então, novamente, congratulations à LUNA LOCAL 183, à administração e ao centro de treinamento aqui Sandro e sua entire team aqui, isso é groundbreaking E, como usual, LUNA é ahead de todos os outros Quando se trata de saúde e segurança e treinamento E treinamento no norte Nós precisamos entender que isso não seria possível Se não fossemos para a nossa membros ou para a retirada Muitos anos atrás, muitos membros perderam suas vidas E, infelizmente, de vez em quando, isso ainda acontece Nós só queremos garantir que nós continuamos a fazer o que é melhor Em treinamento para eles Porque nós queremos garantir que quando eles deixam a casa Eles voltam para suas famílias A mesma maneira que eles vão trabalhar com a smileira em sua face Então, um grande obrigado a todos os membros da LUNA 183 Para os retirees e todos os outros que estão envolvidos E, como eu disse, o centro de treinamento aqui Não é uma tarefa fácil Mas, como eu disse, coletivamente, nós podemos mover as montas E isso é o que está acontecendo na LUNA agora Você sabe, aqui, na LUNA LUNA 183 Nós temos uma liderança muito forte E projetos como esse hoje não acontecem por erro Eles acontecem por design e com muito forte liderança aqui Jack Oliveira e toda a equipe aqui Estão dedicados aos membros da LUNA Eles fizeram um trabalho fantástico Você pode ver a profundidade Depes de cuidado que eles colocam para garantir que eles cuidam de seus membros Esse treinamento de treinamento Esse treinamento de treinamento Porque ele está aqui já E já foi aqui por vários anos Mas isso é uma expansão para garantir que os membros estão cuidadosos E isso mostra um grande liderança E nós somos muito orgulhoso de Jack's equipe A equipe aqui, a equipe aqui A equipe aqui no centro de treinamento Que faz um trabalho excelente para os membros E a projeção para a finalidade Para esse bairro Vai ser em setembro de 2023 Espero que não tenha problemas com os trades Porque nós temos uma quantidade de trades Agora em todo lugar Então, nós esperamos para vir aqui com vocês Um momento em 2022 E depois para a finalidade de 2023 Nós também queremos tomar essa oportunidade Para agradecer cada um de vocês Por vir aqui hoje Então, obrigado e tenha um bom dia E aí